Paz do Senhor, irmãos, vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite, meu Deus, de ter um encontro maravilhoso com o Senhor Santo Espírito, aonde tivemos aqui, meu Deus, o real avivamento da Igreja do Senhor, que esse real avivamento, meu Deus, saia nas portas, para fora da Igreja, para a rua, para a cidade, para as vilas, para as vielas, e que realmente, meu Deus, o povo do Senhor esteja realmente amivado para sempre. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que estejam aqui nesta noite. Que voltemos para casa abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos estendam as mãos para cá, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja por toda a Igreja do Senhor, nem só hoje, mas para sempre. Dando disso, amém.